Música Centenas de motociclistas de várias partes do Brasil estão em Paulo Afonso esse fim de semana em um encontro cheio de adrenalina e boa música. O barulho do motor e a super moto bem no início da avenida já dizem tudo. Está rolando o encontro de motociclistas em Paulo Afonso. Esse encontro é um dos melhores do Nordeste, pode ter certeza disso. Mais de 500 motoclubes de todo o país estão reunidos na cidade durante o fim de semana na quarta edição do Moto Paulo Afonso. São quase 5 mil pessoas que aproveitam o bate-papo nas lanchonetes e as visitas nos estandes de vinda. Nós estamos movimentando hotéis, pousada, restaurante, lanchonete, posto de gasolina, aluguer de casa. Estamos movimentando o turismo. E quem ama motociclismo não mede esforços para participar. Eduardo é expositor e também motociclista. Veio de Franca, em São Paulo. Esse negócio de viajar está no sangue da gente. Isso é um negócio que a gente acostuma e não fica sem. A gente está sempre para baixo e para cima. Esse servidor público veio da cidade de Surubim, em Pernambuco. O mais gostoso de tudo, não só o evento, é curtir a estrada, né? Sentir a irmandade na estrada, que toda a galera de todos os estados, a gente acaba se encontrando aqui. E nada melhor para encerrar a noite do que o bom som do rock. Lotado, hein? E hoje é o último dia do evento e tem mais festa. Os shows ficam por conta das bandas Barão Vermelho, Classic Rock e Flashback. O Boto Paulo Afonso acontece no Centro Cultural Linde Nova Cabral e a entrada é de graça.